A polícia prende um porteiro de um prédio na Barra da Tijuca. Ele é acusado de participar de uma quadrilha que aplicava o golpe do falso sequestro. O papel dele era identificar moradores que seriam boas vítimas para o bando. Quem conta agora pra gente é o Rafael Paiva. Nas mensagens enviadas de dentro do presídio, Tiago Cipriano Fraga, de 27 anos, pede ao porteiro Vitor Alexandre dos Santos, de 28, que separe nomes de moradores com maior poder aquisitivo. E Vitor responde que vai conseguir. Com as informações repassadas pelo porteiro, Tiago, condenado por roubo e tentativa de homicídio, aplicava os golpes de falso sequestro de dentro da cadeia. Uma das vítimas gravou a conversa com o bandido e procurou a polícia. Agressivo e em tom de ameaça, o preso dizia ter sequestrado o filho do morador. A polícia prendeu o porteiro Vitor dos Santos e Márcio Cipriano, irmão do bandido preso, quando eles iam receber o dinheiro de uma vítima. Ao serem abordados pelos policiais, eles reagiram e Márcio acabou baleado. Ele está internado no Hospital Albert Schweitzer em Realengo e não corre o risco de morrer.